Uma música em homenagem aos dois menininhos Pode ser o hino do Grêmio Se vocês não conhecem essa música, prestem atenção que é pra vocês Pra vocês aí, ó Essa é a massa, né? Uma mala de garum e uma bomba chaié Queria boinas de atragada em cachorro no banheiro Pra te atar ou tapar com o meu peito e sorrir Hei de ter uma tabuada E o meu livro queres ler Aprender a fazer gol E eu não me deixo escrever Pra família do sorvete Aspirighetti, aspirighetti Que era o meu bem querer Aspirighetti, aspirighetti O meu corpo, a espírita O meu Deus é o que anima a dizer Quero gaita de oito, macho Quero gaita de oito, macho Pra ver o ronco que sai Saiu, vem igualzinho Vamos lá Beleza E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe No meu rancho, onde nasci E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui Que eu nunca saia daqui Vamos lá É um prazer Vamos cantar Obrigado.